Música 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 Yang ikutlah Tepuk cinta ini Tapi Senyata Eh Malah Bisanya Tidak Isi Yang cinta Sini Bagi Dada Misik Yang Mulaku Lebih Lebih e aí e aí o 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 i e Seja a vida, a vida se acúm Písica cita, se simpel em gada Seja a vida, a vida se ocorra Pergadu E aí, que tem alguém que se acúm? A? A, 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 A A, A Olá, olá Olá, olá Olá, olá Olá, olá Mata, eu não sei se senti Seja aja, eu não sei se senti E eu não sei se senti Amém. Não, não vou me sentir muito Não, não vou fazer um bruxo Não quer checarar mais Não, não vou me sentir muito Música Mungkin está lancur, dorme, Ramblinha em perto Tapi señatane, ora bisa diubur Пisichu da cinta, singe pelin jantan Sinta memora, ora berjalan Eu, 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 eu Vou passar aqui eu, eu, eu Eu, eu Eu, eu Eu, eu Eu Tchau, tchau, tchau 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 Tchau